A Jovem Pan demitiu o jornalista Tiago Pavinato, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista de Os Pingos nos Is. A ação da empresa aconteceu após o escritor se recusar a pedir desculpas a um desembargador. Após a declaração de Tiago ao vivo contra o desembargador, a direção da Jovem Pan pediu para que o apresentador se desculpasse, mas o pedido foi negado também ao vivo. Veja como foi. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu não nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom, muito esclarecedor, muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia, porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas. E vocês agora vão ficar com Adalberto Piotto no Prós e Contras, aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente.